A gente fala sobre as obras de macro-drenagem que já foram iniciadas nesta região da cidade, tá pessoal? Porque as obras de macro-drenagem na região do bairro Vila Aro, Jardim das Violetas, estão em andamento. Elas não foram paralisadas por conta do período eleitoral, como algumas pessoas comentaram. Eu preparei uma reportagem para vocês, para falar um pouquinho como que está a execução dessas obras de macro-drenagem nesta região da cidade. Vamos acompanhar. As obras de macro-drenagem foram iniciadas em maio deste ano. São 54 milhões investidos em obras que acontecem em duas etapas, sendo a primeira com macro-drenagem na bacia do Corro Japão e rede nas ruas dos bairros Chacra Imperial, Chacra Eldorado, Vila Aro, Jardim das Violetas 1 e 2, Jardim Esperança, Guaporé e Vila Terezinha. A segunda etapa vai beneficiar a bacia do Corro Onça e rede nas ruas dos bairros Santos Dumont, São Carlos, Guanabara, Vila Carioca, Vila Popular e São João. E de acordo com o secretário de infraestrutura Osmar Dias, as obras não foram paralisadas. São convênios da Caixa e em função agora da eleição o pessoal acha que paralisou, mas não paralisou não. É porque às vezes a pessoa acha que é uma obra assim que em um mês já está fazendo, mas não é. Ela é muito complicada, é bem extensa, mas a DP Barros, que é a empresa que está fazendo do São Carlos, essa semana eles já estão com o canteiro de obra pronto e já vão iniciar. A obra do Imperial já está, não sei se todo mundo anda por aqueles locais ali, mas eles já estão bem avançados. As obras de macro drenagem são consideradas complexas. Para se ter uma ideia, aduelas gigantes serão implantadas por onde vão passar as águas das chuvas. São das aduelas, que essa é da Chacra Imperial, que ali é o final dela, né? Ali é onde está as aduelas ali do lado do papilom, a gente vai estar fazendo até, vai ter que desviar o trânsito, né? Em função que a gente vai ter que cortar a BR, mas isso aí vamos deixar para o final, até porque isso aí vai gerar um certo transtorno para quem utiliza aquilo lá, né? Então, aquilo a gente deixou para o final mesmo. O secretário de infraestrutura explica que somente após a execução dessas obras é que as ruas poderão receber a pavimentação asfáltica. Essa é a macro drenagem, né? Tem a macro, que é a que ela capta toda essa pluvial, né? E ela dá o destino final, que é lá no antigo órgão do Japão. E aí depois vem a micro, que a micro drenagem seria o quê? Seria a ramificação dessa drenagem. Então, assim, primeiro a macro, depois vem a micro e depois a pavimentação. Em razão da prefeitura ter executado a pavimentação de ruas no Jardim Esperança e Guaporé 2, moradores da Vila Aro questionaram que as obras teriam sido paralisadas porque as ruas do bairro ainda não receberam o asfalto. O secretário, no entanto, explica que o bairro Vila Aro só receberá o asfalto depois que as macro drenagem forem concluídas. Aquele trecho que foi feito por nós mesmo, pelo Departamento de Obras, por não precisar de drenagem, a gente fez a drenagem superficial, aquele trecho foi concluído. Aí tem a parte de baixo, né? Que é ali da Lagoa da Prata para baixo, daquela... Antônio Pinelli, né? Então, da Antônio Pinelli para baixo até na Rafael de Aro, que é aquele quadrante lá, ali vai ter drenagem. Por esse motivo a gente ainda não fez a pavimentação. Mas logo em breve a gente já está no nosso projeto e no nosso radar também para a gente estar estartando aquilo lá. As obras em execução nesta região do Jardim das Violetas, Vila Aro, em Três Lagoas, vão resolver os problemas dos grandes alagamentos. Há anos, os moradores desta região da cidade sofrem no período das chuvas. Há 50 anos, Maria Cirlei de Souza mora no bairro Vila Aro e aguarda com muita expectativa a execução dessas obras para resolver os problemas no bairro. Nosso sonho é que seja concluído e realizado. Para a honra e grossa do Senhor, que essas casas aqui tudo já encheram d'água e o pessoal todos perderam os móveis, tudo. Luciano Medeiros também aguarda anos a execução desta obra. Já estamos esperando há algum tempo já. Estamos brigando com a Chileia ali para poder correr atrás para a gente. E essas casas nossas são todas imundadas aqui de água. E essa obra está esperada, está muito esperada.